. Lácha, lácha! Abracadinha A Brasileiro B Tchau, tchau! Estar! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Rápido! Boa! Rápido, vai! Da minha! Vem! Próxim! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 2, 3, 2ällos, 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 2, 1. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos, vamos, vamos. Não é bom! Deixa eu ver, não é. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Já, eu não, não. Eu não dá-lhe a polícia. Sim, 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 sim. Vamos lá! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, 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 bom. Bom, bom, vamos. Bom, bom, bom. Bom, bom. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Rápido! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.